Olá, torcedor, seja bem-vindo, bem-vinda no nosso canal, ativa o sininho e claro, comenta muito esse vídeo. Acabou agora pouco nos aflitos, a vitória do Náutico, uma vitória boa sobre a equipe do Fluminense do Piauí. E a gente vai contar um pouco da história dessa partida, um jogo que eu falava no pré-jogo aqui, quem acompanhou, que eu disse que o Náutico não perderia essa partida para a equipe do Fluminense do Piauí, e uma vez que o Náutico era bem mais organizado, bem melhor do que essa equipe, mesmo uma equipe que sabe trabalhar a bola, sabe jogar com a bola, mas assim, se você pegar jogador por jogador, o Náutico está bem à frente e mostrou isso, 12 gols logo no primeiro tempo, com o Diogo Matos aos 22 e com o Júlio, aos 49 minutos, quase 48, 49 minutos, e o Náutico venceu a equipe do Fluminense do Piauí. Sem muito susto, sem muito aperreio, sem muita dor de cabeça, acho que o Náutico, mesmo quando a gente estava no 0x0 placar, o Náutico controlava a partida bem, acho que o Náutico só tinha um pouco de ansiedade, a falta de calma, todo mundo querendo resolver as coisas muito rápidas, mas assim, o Náutico controlou, foi o rei da partida nos dois tempos, venceu merecidamente, e agora, com essa vitória, é o líder do grupo B. Olha que pulo o Náutico deu, o Náutico começou esse jogo na quinta colocação, e agora está na primeira colocação, com sete pontos, é uma vitória muito, muito importante para a equipe do Náutico, o Náutico que fica à frente do Ceará, o Ceará que venceu o esporte por 3x2, mas o Ceará está na quarta colocação, o Sergipe está na segunda colocação com seis pontos, a ABC também tem seis pontos, só o... No caso do Náutico para baixo, todo mundo tem seis pontos, Sergipe, ABC e Ceará. Não é só o Náutico que tem sete pontos e libera aí, o CSA tem cinco pontos, está na quinta colocação, Santa Cruz tem cinco pontos, está na sexta, o Bahia está na sétima, Bahia que tem um jogo na quarta-feira de cinzas, contra o time do esporte, e o Campinense tem um ponto. Mas assim, para a gente falar dessa partida, se é que teve alguma coisa que a gente tem que chamar a atenção, é com esse buraco que o Náutico fica no meio de campo, quando é atacado. O Náutico tem se mostrado um time que tem dificuldades quando é atacado. Pela questão do Vitor Ferraz, dá muita profundidade, o Vitor Ferraz ele joga de meio, mas na realidade quem faz essa... quem segura aquele lá atrás é o Anilson. A Nilson e também o Paulo Miranda, segurando essa defesa do Náutico, e vira e mexe o Galto, também dá um reforço ali, mas na realidade essa profundidade que o Souza dá abre espaço demais no meio de campo. E quando o Náutico é atacado, aí é um Deus nos acuda. Essa é uma observação que o Náutico está repetindo em todos os jogos. Eu estou fazendo essa observação porque de fato o Náutico está fazendo isso em tudo que é jogo. E uma hora dá errado, como deu contra a equipe do esporte, deu errado. O esporte percebeu o buraco que ficava nesse meio de campo. Mas tirando isso, foi um jogo tranquilo, viu, torcedor? Não teve muito aperreio, não. Muita coisa para a gente falar, não, porque o Náutico continua... O melhor, o jogo todo foi um time equilibrado, só teve um pouco de ansiedade. E no segundo tempo o Náutico controlou a partida, pois estava vencendo. O Fluminense também não criava muita coisa para dar aquele perigo para o goleiro Wagner. E foi um jogo tranquilo, uma boa vitória do Náutico. No Náutico, o Náutico agora vai enfrentar a equipe do Sampaio. No sábado, Zé Pereira, às 19h15. Fora de casa, no Maranhão. Tem esse jogo aí pela frente, é um jogo difícil, né? A equipe do Sampaio, que está tendo muita dificuldade na Copa do Nordeste, vai precisar vencer. Se quiser algo a mais, o Náutico pode ter aproveito disso. E se vencer lá, praticamente, já pode vir bem pensando já na sua classificação. Porque depois, na realidade, o Náutico tem dois jogos fora. O Náutico fez dois jogos em casa e agora tem dois jogos fora. Vai enfrentar o time do Sampaio fora e pega a equipe do Vitória na quinta-feira, no dia 23, na quinta-feira, fora de casa. Então, o Náutico tem sábado para enfrentar o Sampaio. Vai ter que encarar a viagem até o Maranhão. No sábado, Zé Pereira, depois volta para o Recife, treina. E na quinta-feira, pós-carnaval, tem aí a equipe do Vitória pela Copa do Nordeste. Mas se o Náutico conseguir, nessas duas partidas aqui, quatro pontos, o Náutico está quase praticamente classificado para a próxima fase. Então, o Náutico precisa aproveitar as chances que tiver contra o Sampaio, piorar ainda mais a situação do Sampaio e piorar a situação do Vitória. Porque o Vitória perdeu para a equipe do Sergipe virada por 2x1. Então, o Náutico vai pegar. Claro, vai ter um intervalo aí entre o jogo do Sampaio e o jogo do Vitória. Mas o Vitória está num momento difícil. Então, o Náutico precisa tirar proveito disso. Precisa tirar proveito dessa situação desses dois times. E quem sabe embliscar os seis pontos por quatro pontos. É isso, torcedor, que a gente tem que falar de mais. Foi uma boa vitória do Náutico. O Náutico venceu bem, controlou as ações. Foi melhor na partida, mereceu a vitória. Atenção só para esse meio de campo, esse buraco que está ficando. Quando é atacado, só para dar um destaque aqui nas mudanças. No começo do segundo tempo, ele não entrou com o Náutico, voltou com o Gabriel Santiago. Náutico fez o primeiro tempo. Depois tirou o Júlio e colocou o Régis Tosato. O Caillon aparece aí. O Caillon vai para o meio. E o Régis Tosato assuma o seu lado, que é o lado direito. O Rangalto também saiu para a entrada do Jean Mangabeira. Então, o Náutico Souza também saiu. Então, essas foram as mudanças que o Náutico fez no decorrer da partida, na vitória diante da equipe do Fluminense do Piauí. nos aflitos para a festa dos torcedores Alvi Rubens. É isso, torcedor. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho. E, claro, comenta muito esse conteúdo. Não deixa também de ir no nosso Instagram, que é o Rubacaná MSTV. Um abraço. Até qualquer hora. Foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.